1, 2, 3 Deve ser boca a boca? No primeiro momento não! Existe uma boca a boca? Sim! Tem boca a boca, tem máscara Boca e máscara Tem o angústia, que é a boca da boca e máscara Tem o angústia, que é a boca a boca e máscara Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri